Olá, gente. Hoje a gente vai falar sobre Monte Carlo Hamiltoniano, que é um caso particular do algoritmo de Metrópolis Hashings, que a gente viu nas últimas aulas. E a gente vai ver, na aplicação, na prática, como que a gente consegue usar e implementar esse algoritmo de uma forma rápida. Então, antes da gente começar a discutir propriamente esse algoritmo que é o Monte Carlo Hamiltoniano, a gente vai rever aquilo que a gente fez nas últimas aulas. Então, a gente viu o algoritmo de Metrópolis Hashings, a gente viu que ele é nada mais, nada menos do que uma cadeia de Markov, mas uma cadeia de Markov muito especial, em que a nossa posteriori é medida estacionária. E, portanto, como a nossa posteriori é medida estacionária, se a gente pegar o T1, T2, Tb, que são os valores obtidos por essa cadeia, e a gente tirar a média deles aplicados a uma função, então a média de G de Ti, a gente vai obter que isso vai aproximar a nossa esperança de G de θ com relação à nossa posteriori. Então, a integral de G de θ, F de θ, dado X, Dθ. E isso já nos permite fazer muita coisa interessante, quer dizer, a gente viu que a gente pode obter um estimador para θ, a gente pode obter um intervalo de credibilidade, a gente pode testar uma hipótese, simplesmente usando essa propriedade em relação à média de uma função aplicada à nossa cadeia de Markov. Então, isso é uma coisa muito geral e muito interessante. O único problema é que a gente viu que no algoritmo de Metropolis-Hashings a gente precisa fazer uma proposta. Se a gente está no estado TI, a gente tem que ter um algoritmo para, a partir do estado TI, gerar um estado TI mais 1. Não necessariamente essa proposta vai ser aceita, mas a gente pelo menos tem que saber qual é a proposta. E o que pode acontecer? Se a gente fizer propostas ruins, pode acontecer, lembra que tem uma certa probabilidade de aceitação da nossa proposta. Pode acontecer, por exemplo, da nossa proposta nunca ser aceita. E daí a cadeia não vai se mexer muito, vai demorar muito tempo para ela ter uma relativa convergência. Uma outra coisa que pode acontecer, a gente fizer uma proposta que é só numa região muito pequenininha de onde você está. Então, se você está no TI, ele só vai fazer uma proposta do tipo TI mais Epsilon ou TI menos Epsilon, com um Epsilon bem pequenininho. Daí a gente imagina que, para a gente chegar num valor muito distante do TI, daí o que aconteceria? A gente teria que rodar muitas e muitas vezes essa proposta para finalmente conseguir nos afastar do ponto em que a gente está. Então a gente imagina que esse tipo de proposta também seria ineficiente. E daí se a gente estiver num espaço paramétrico com mais dimensões, pode ficar ainda mais complicado pensar em como ter essas propostas. Então o Monte Carlo Hamiltoniano, que a gente vai ver na aula de hoje, ele automatiza esse processo de fazer propostas. A gente vai ver exatamente que tipo de proposta ele faz em breve. E com isso ele facilita a implementação, tem menos coisas para o usuário pensar. E é uma estratégia que funciona relativamente bem, essa do Metrópolis Hamiltoniano. Então, agora a gente vai ver no próximo vídeo o que é o Monte Carlo Hamiltoniano e como implementá-lo.